E aí pessoal, tudo bem? Chegou aqui o meu ferro de solda Rickery H, o HK902, ok? E pessoal, eu procurei ele, o mais barato aqui que eu procurei na internet, eu achei na Shopee, eu vou deixar para vocês aí pessoal, na descrição e nos comentários o link, que eu paguei, acho que foi R$162,00. Então eu vou deixar as duas lojas mais baratas que eu achei, que eu procurei na internet toda, e eu achei as duas lojas mais baratas que são na Shopee, eu vou deixar aí nos comentários pessoal. Estou gostando muito desse ferro aqui, Rickery HK902, olha como vocês podem ver como é a ponteira dele. Aqui ó pessoal, aqui tem o ignitor, aqui tem a trava, né? Muito bom mesmo pessoal, muito bom mesmo esse ferro de solda, ok pessoal? Então eu vou deixar aí na descrição caso vocês se interessem, ok? Muito obrigado pessoal, até mais, tchau! Obrigado pessoal, até mais, tchau!